Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com atualizações das obras entre a rodovia Presidente Dutra e a rodovia Fernão Dias. As obras de construção de novos viadutos e alças de acesso entre a rodovia Presidente Dutra, Via Dutra, e a rodovia Fernão Dias, na região de São Paulo, estão em andamento e têm avançado significativamente. Abaixo estão as principais informações sobre o andamento das obras e seu impacto no tráfego. 1. Construção de novos viadutos. Descrição. Estão sendo construídos três novos viadutos para conectar a Via Dutra à rodovia Fernão Dias. Impacto no tráfego. As obras têm causado interdições momentâneas no tráfego nos dois sentidos da Via Dutra, especialmente na altura do quilômetro 227 em Guarulhos. As interdições ocorrem principalmente entre 21 horas e 5 horas, para o içamento e lançamento de vigas que podem pesar até 110 toneladas. 2. Alças de acesso. Descrição. A construção de cinco alças de acesso à rodovia Fernão Dias está em curso, resultado de uma parceria entre as prefeituras de São Paulo e Guarulhos e o governo federal. Objetivos. Essas alças visam otimizar o trânsito e evitar congestionamentos nos bairros da região. As alças incluirão acessos diretos do terminal de cargas para a rodovia Fernão Dias, Via Dutra e Marginal Tietê. Detalhamento das alças. Uma alça para o fluxo da rodovia Fernão Dias em direção à Via Dutra. Duas alças para quem vem de Guarulhos e São Paulo. Uma alça para quem vem de Belo Horizonte. Uma alça para quem sai de São Paulo com acesso a Guarulhos e ao terminal de cargas. 3. Impacto no tráfego. Interdições. A construção das alças de acesso e viadutos tem exigido interdições específicas, como a da pista marginal sentido Rio de Janeiro e da pista expressa sentido São Paulo. Desvios são necessários para o acesso à rodovia Fernão Dias. Orientações aos motoristas. É aconselhado que os motoristas planejem suas viagens com antecedência e respeitem as sinalizações e limites de velocidade para garantir segurança e fluidez no tráfego. 4. Cronograma e orçamento. Prazo. As obras das alças de acesso estão programadas para ser concluídas em 240 dias, com o término previsto para novembro de 2024. Orçamento. O orçamento inicial era de 10,2 milhões de reais, mas foi reduzido para 7,1 milhões de reais após a licitação, com os 3,1 milhões de reais restantes sendo utilizados para readequações viárias na região. 5. Benefícios esperados. A conclusão das obras trará benefícios significativos para a região, como a redução do tempo de viagem, a melhoria da fluidez do trânsito e o incentivo ao desenvolvimento econômico local. 6. Fontes de informação. Para obter informações mais precisas e atualizadas sobre as obras, recomenda-se consultar. 7. Site da CCR e USP, informações sobre o andamento das obras. 8. Redes sociais da CCR e USP, atualizações em tempo real. 9. Prefeituras de São Paulo e Guarulhos, detalhes sobre os projetos em andamento. 10. Observações finais. 10. É importante acompanhar as notícias sobre o andamento das obras através dos canais oficiais. 11. Planeje suas viagens, considerando as possíveis alterações no trânsito, e utilize aplicativos de trânsito para encontrar as melhores rotas. 12. Palavras-chave para pesquisa. 12. Obras Dutra, Fernão Dias, Alças de Acesso, CCR e USP, São Paulo, Guarulhos, Viadutos. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso das obras. Fiquem ligados para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Anuncie conosco no Santana 2ER. Ei, você aí, quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem para o Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo.